Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá, amigas. Olá, amigos do YouTube. Eu sou o poeta Vicente Reinaldo e aqui estou para a produção de mais um vídeo. E com a certeza de que posso contar com vossas curtidas e com vossas inscrições, antecipo-lhes os meus sinceros agradecimentos. E vamos ao vídeo de hoje. É divino ser gerado num ventre cheio de amores Sorri na hora do parto, nascer virado pras flores O sopro de Deus na alma, pra mãe dar a luz em dores Num camarim sem rumores, vir da placenta carnal Entra no palco da vida pela porta de cristal Que Deus abre pros sermões do amor universal Sunga leite maternal, puro e algo cor de goma Com o coração como flor que purifica de aroma Os seios da mãe bendita e o leite que o filho toma Andar completando a soma das virtudes infantis Dormir sonhando com os anjos, Deus escrevendo com giz Os poemas da infância que só a criança diz Despertar com os colibris, picando frutos no galho Galhando as rosas que pendem embriagadas de ovalho Soltando pólen fecundo pra Deus fazer seu trabalho Ser jovem tendo o agasalho do camarim da aventura Ora no templo onde a hósia Deus distribui com doçura Pra banhar com mel de amor o cristal da alma pura Namorar com jovem pura, levar ao tempo e casar No sacramento vem anjos entre o céu e o altar Tocando em clarins de estrelas as valsas do verbo amar Sair do tempo pra lá, viver o tempo preciso Nos braços da Deusa amada, no leito de encanto e riso Fazendo amor com uma santa no quarto do paraíso Jamais perder o sorriso, não gemer por lutar tanto Conduzir a cruz da vida, sem blasfemar como santo Chorar de amor pra virtude, se alimentar com seu pranto Trabalhar em qualquer canto Gera filho e doutrina a luz no templo aonde Deus vai O sol que ilumina os filhos, nasce na alma do pai Veio a mulher que lhe atrai toda prole que lhe estima Que o mundo é um lago azul com o céu desenhado em cima E quem é justo mesmo é vida, não vê Deus mais se aproxima Em velho e seco estima, apacentar, tratar bem As ovelhas que lhe cercam e aguardar que um dia vem Recompensa pro pastor e os seus cordeões também De anos completa cem, sem ser reprovado em nada Barbarongas, corpo fraco e alma purificada Pelas graças virtuosas da esperança alcançada No final da jornada morrei beijando uma flor Com os dois olhos abertos, cheios de lágrimas de amor Com saudade e das carícias, sentindo pena da dor Ser levado num mandor pra derradeira viagem Num ataúd de rosa e se ocultar com uma imagem Numa cova de alfazema no coração da paisagem Com saudade e daれない Com saudade e da langusions ainda É bem-vindo ainda Para a hora de acompanhar Com saudade e da finalidade Sem rim de duro Com saudade e dacribe Com saudade e do resto Sentindo plakat de Rosa e da irmã Com saudade e do resto Com saudade Com saudade e da developing O que é isso?